Olá a todos vocês. Bom, gente, eu tive que informar acerca dos cursos de especializações para esse ano. Eu cumpri o curso de hebraico, o curso de grego. Quem comprou está adquirindo hoje esse produto. E cada mês vai ser um material de especialização. Então, eu vou começar com o hermenêutico, vai vir exegésio do AT, exegésio do NT, vai vir antropologia, cristologia, teologia. Ou seja, diferente do curso de teologia. Qual é o meu intuito? É pegar as disciplinas numa cadeira de teologia sistemática, ou até mesmo do curso de teologia, e aprofundar esse material. Então, eu estou apresentando para vocês o material de hermenêutica, falo um pouco sobre a importância, a definição etimológica, o mito sobre Hermes, de onde vem a palavra hermenêutica, tá? Vou passando aqui, por que conhecer da etimologia, aí eu trago alguns exemplos, obstáculos ao trabalho da hermenêutica, a hermenêutica entre os judeus, ou seja, o material riquíssimo, os métodos de estudo, vai ser, eu vou utilizar o método analítico, aí eu trago umas questões do método analítico, depois eu trago método temático, método biográfico, ou seja, como você interpretar a profecia, interpretar uma parábola, interpretar uma prosa, etc. Aí, princípios de interpretação, lei de contexto, aí eu vou utilizar contexto imediato, contexto remoto, contexto gramatical, tabela de pronomes demonstrativo, tabela de conjunções subordinativas e coordenativas, dando um exemplo também para vocês entenderem o raciocínio, aí eu coloco passagens paralelas, que é o contexto paralelo, eu uso aqui vários exemplos, expressões literárias, figuras de linguagem, princípios de figuras de linguagem na Bíblia, ou seja, para que serve esse material de hermenêutica? Para aquelas pessoas que não conhecem o hebraico, não conhecem o grego, não têm tempo, não conseguem ter o raciocínio do hebraico ou do grego, mas são pessoas que gostam de pregar nos cultos, nas igrejas, e querem ter uma interpretação mais precisa, e para isso existem metodologias para isso, tá certo? Então aí já fiz o material, está pronto, e aí volto. Quem comprar até o dia 10 de abril, preste atenção, hoje é dia 29, até o 10 de abril vai ter um valor promocional lá no site, até dia 10 de abril vai pagar X, depois do dia 10 ao dia 20 de abril vai pagar outro X, e quem comprar após isso, ao final do mês de abril vai pagar o valor real. Então estou fazendo um valor promocional, então todo mês um curso de especialização, incluindo certificado, DVD e o material didático, e suporte caso precise, um suporte online, tá certo? Então entre lá no site, você vai lá em promoções, está lá em promoções, então esse material vai estar disponível com valor promocional até o dia 10 de abril, após o dia 10 de abril vai ter um outro valor, e após o dia 30 de abril o valor real do produto, tá ok? Um abraço, sucesso até todos, até a próxima aí, tchau, tchau.